Um Coração Um Coração Que te serve Que luta, machuca, mas te segue Pegue em armas, às vezes perde, mas te segue Um Coração Que se inclina Um Coração Que te adora Que contempla tua beleza e te segue Sai pra guerra, às vezes perde, mas te segue Sobre tudo que eu devo guardar Guardarei o meu coração Pois conheces toda silenciosa intenção E tudo vê Que me encontre puro em seu amor Que me alcance e livre o meu interior Pois eu quero ter Um Coração Que se dobrar Um Coração Que se dobrar Um Coração Que te serve Que luta Que luta Machuca Mas te segue Pegue em armas Pegue em armas E tudo O que eu quero ter é o coração que te segue. O que eu quero ter é o coração que te segue.